Bom dia meu povo lindo e olha aí quanto o Davi já arrecadou pra comprar água pro nosso Rio Grande do Sul mas você aí que anda criticando na rede social o Davi que deu o pix dele, poderia fazer uma doação, né? ou então ir lá pra ajudar a salvar as pessoas porque falar é fácil, fazer é difícil em vez de ficar aí falando, olhando a rede social, a vida dos outros vai ajudar, faz uma campanha não quer colocar o pix? pede água, agasalho, comida e vai lá no ponto que tá lá esperando o posto e entrega lá nos correios que tá recebendo pelo menos o Davi teve iniciativa, foi lá e se jogou viu? falar dos outros é fácil, mas agir né? é complicado, né? você não tem coragem parabéns Davi mais uma vez isso mesmo, continua assim vamos pra cima parabéns